A pá, Ticari, Ticari, Ticaro A te cari, Ticari, Ticaro Cicero, Pã vu, Pã kun Cicero, pã pu ã Nesse final de ano Rio Camalazo Zayoshi Uhuuu Oi Rairo, Zé Piroca versus Cícero, Claudio versus Cícero, você não tá comigo que eu falei, só na cena do console Peraí, fala alguma coisa, alô, 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 ah tá sim, tá comigo que eu falei sim E aí, gente, como vão vocês, Rafa, ativa o emog, pog, ai, muito trabalho, Lucas É... Chat, vocês tão conseguindo me ouvir com esse microfone? Não, ai, eu tô te vendo aqui, ó, você tá dando onda Não, sim, mas vai que minha voz tá muito alta, tá muito baixa, tá escrota Não fala nada pra ver se você sai no meu microfone Ah, Yoshi, por que você faz isso? Ah! Ah, às vezes sai, mas é, eu grito muito Fala aí, Yoshi, fala bem alto Aloha! É, mas ó, quando você fala alto, sai no meu microfone, eu vou diminuir o ganho Tá um pouquinho baixo o som do Yoshi Ah, mas porque o Yoshi tá falando baixo, uai É porque eu sou uma pessoa que fala baixo, gente Diferente do... da opção dos dizeres popular Como assim, o dizer popular diz que... Eu falo alto, vocês dois Não, mas você... Olha aí O Yoshi, quando ele tá no PC dele, de madrugada, conversando com os amantes dele Ele não fala, ele grita, ele grita, ele grita muito E ele grita mais, ai, que absurdo Agora ele, ai, que absurdo Mas é só de madrugada, só Caralho, Pelux É, caralho, Pelux, você tem duas uretras? Como assim? Ele fica bem, ah, diferente Você tá vendo o chat aqui? É, porque eu não enxergo ali o chat Amor... O meu gatinho tá aqui também Jogando de strider, vou direto pra Magic Archer? Vou precisar estar em outras casas antes pra valer a pena Não, pode direto pra Magic Archer, Raído De boa De boa É só a perspectiva da câmera É, sim, o Yoshi tá lá longe, ó É porque eu sou muito pequeno, gente Ele é muito pequeno Ele é pequenininho Bebê Ah, obrigado, Gabriel Villager Obrigado pelo seu sub nesse final de ano Esse emoji da Mikannn é muito bom De longe Parece uma cara Com um sorriso Sabe E um cigarrinho na boca Ah, eu instalei aqui, que outro? Eu só não instalei o tradutor ainda Vê se o som não vai vazar no meu microfone Vê se o som não vai vazar no meu microfone É, não Vê, vamos ver Ô, Gabriel Villager, eu já joguei o suficiente de Hades Tentei fazer o epílogo, não consegui desistir Tá certo Já zerou, tá bom, já O microfone do Yoshi tá com barulho de fundo É ele falando esse barulho Ó, porque ó, olha ali a onda Ah, o som Será que é o ventilador, quando ele Tem um pouco de estática É, um headset, não é o mesmo que o meu, gente Olha aí, não tá pegando Então, não tá pegando Não, eu preciso Coloca Rafa Coloca Segura a alt Não, solta Aperta Às vezes já tá no máximo desse lado Não tá Yoshi, porque aqui você tá aparecendo Tem razão Não soube segurar alt direito Não soube Agora eu realmente acho que o aviso eu tava segurando alt Não, amor Não, fica aqui, por favor Alguém sabe como dar sub com o Prime no celular Obrigado, Rick A64 Obrigado Eu joguei umas 30 horas, Gabriel Vilar do Hades Aí eu já fiz, tipo, o final verdadeiro O Yoshi, eu tava pensando Vamos jogar um pouco Loucura Um pouco loucura Ai, meu Deus do céu Zelda ping pong Super casual É, super casual stock Bora É isso mesmo Super casual stock Pode estar no random Olha que loucura Sexo Sexo casual Rafa casou Ou o namorado da Rafa Vistar Ele ficou por aqui Basicamente isso Se chama C gay Ou MMB Bloquei Kong Blanco Bob disse Mickey do Yoshi tá zoado Aí, ó Bob, zoado é você Super alto Já colocou filtro de ruído, né? Clotei Diminui um pouco Como é que tá agora, chat? O que vocês tão achando? O Bob, ele é emocionado Ele é Melhorou E hoje, tá gripado? Não, eu não tô gripado É porque eu tô com microfone De headset, gente É diferente Tô gripado E por algum motivo Não tô sentindo o sabor das coisas Vai se ver Ai, ai A Mother Brain Eu acho Meu Deus Ai, o carro Você bateu no carro Quando o jogo não tá saindo? Ah, é Gente É É É Escolha artística É pra Nintendo Derrubar a live É Porque tem música, né, gente? É É Direcção E aí Vê como é que tá Tá melhor agora, chat? Tá bom, foi Voltou, agora tá de boa E vocês estão ouvindo o som do jogo? Não, né? Toda vez que a stream mais mesh É uma batalha Mas ainda não tá saindo o som do jogo Ou voz ou som Isso, quem colocou essa aposta? Calma, gente Não coloca essa aposta principalmente no casual É, não Quem colocou essa aposta? Eu pensei que tinha falado Quem colocou essa bosta? Quando a gente for jogar For Glory O boneco primeiro E depois essa aposta baseada O boneco que a gente escolheu Ainda não, Gabriel, Vilar Ué Rafa jogou o novo jogo de Remnant? Acho que não, né? Não Gabriel, Vilar Ah, foi isso que eu esqueci o seu poder Boa tarde, Matheus Seu cheiro Juliano, se fosse bom a internet Eu chamava Ah, obrigado, Matheus Fala aí alguma coisa, Yoshi Alguma coisa aí, Yoshi Tá bom Mas tá com som Porra, não tá com som o jogo E aí quando eu boto Quando eu venho aqui em propriedades Eu boto o que tá saindo o som do jogo Que é esse daqui, ó Apenas o áudio Aí o nosso som começa a ficar picotado Agora funcionou Oh, não Agora foi Agora sim Foi? Foi, foi Agora foi Fala aí vocês Alô, alô Oxe Nossa, eu fiz exatamente a mesma coisa aqui antes Mas o som do jogo tá alto Sabe o que eu queria fazer? Eu queria tirar o fone daqui Por quê? Porque eu tô ouvindo duas vezes a música Aí Vocês tão me ouvindo ainda na pauta Aí tira aí Começa a ficar uma loucura Caralho Ainda tá alto o jogo, gente Porque eu diminui bastante Minui pela metade Nossa, não Pera, agora que eu tiro pausa Deve tá alto pra caralho Tá tudo normal Baixei um pouquinho Pronto Vem cá, eu acho Tem que tirar uma flecha Ai, porque se deu um tiro Tava Vendo se tava normal As coisas Ai, porra Esse é um outro Final Smash O que é esse negócio colorido? É aquilo que eu falei Que você tem que pegar três peças O que é isso? Esse era um Final Smash falso Ah Porra Eu não sabia como era o Final Smash Do Young Link Tinha que era a flecha A Tzão É a Tzão que fala Eu comecei a jogar Borderlands 3 Com o Yoshi Com o Pelux ontem Foi super legal Eu sonhei com o Pelux Não posso falar o que Tá bem louco a Yoshi Ó, mais uma casual Mais uma? É, vamos pro Forgory Mas é muito legal casual Yoshi Ohashi Dono das empresas Ohashi Não, não aposta nas casuais não Encarnação Porque as casuais Sempre o Rafa vai ganhar Por que? Porque você é muito melhor que eu Eita, a Paz tá se mexendo Peguei uma planta Ah, você jogou lá fora Enquanto você tá colando a mão Eu fico te curando Ah Eu fiquei com medo Porra, quebrou Ah, eu não consigo Rafa, a Paz fica se mexendo Será que você morre só? Morri, a Paz me comeu Porra, eu queria te dedicar aquele negócio Ai, ai Saiu um pokebola do negócio Caraca, que porra que pokémon é esse? Porra Obrigado, Bfavir Obrigado Pelo seu sonho, obrigado Não, me larga Porra, que ódio Foi sem querer Eu queria Esse smash é de verdade? É Você vê se o símbolo do smash tá certo O smash falso, o símbolo tá errado Nossa, eu dei uma bundada tão forte Que saiu o smash de você Isso Ah, eu lembro qual o smash dele Foi sem querer A plataforma se mexeu Eu acho que virou uma kuma Mais uma Casual Mais uma Dá três, né? Tá bom, só mais uma Só passei três Mais uma casal Mais uma casal Tem que escolher a fase agora Eu gosto dessa aqui Você sabe como é que ela é casual, né? É que vai vir um flash A gente tem que se esconder É, vai vir a mãe Tem que ter atenção lá atrás Se conhecer no Brasil Deve ter quest também Parece que eu tô camuflado na fase Com essa roupa Essa roupa Ah, puta Merda Isso, um presente? Leva a minha coroa Que isso? O que aconteceu? A mãe te viu Porra A smash ball falsa apareceu no meio do meu caminho Achei 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 Morri, morri Morri, morri A mãe me viu O inimigo é muito apenas O inimigo é muito apenas Smash Ok, bora Vamos Vamos for glory Vamos pegar de verdade Tá, agora pode apostar A encarnação Achei Eu acho que vai ser Tá errado Não, é porque agora Tem chance Entendeu? De eu ganhar Aí, se tivesse tido a aposta Já perdi o dinheiro Ah, mas eu ganhei Porque eu ganhei Pelo RNG Ué, mas é isso que é item Você tem que ver, gente Baseado no boneco Que eu pego Tipo Caralho Pegou o Kinkaroo Então ele tem alguma chance Obrigado Jeff Kossilva Jeff Kossilva Rafa, você quer Pausar pra dar tempo Do pessoal apostar? Pronto, caramba E coloca um minuto só Caralho Por que vocês estão apostando em mim? Vocês são malucos? Tá certo Eles, ó Oxi Acontecendo agora Muitas coisas acontecendo Hype Train Informações que vocês precisam saber Palutena É um dos mains do Rafa E o Kinkaroo Um dos mains do Yoshi Ah, ali é o número de pessoas Que apostaram em um lado E no outro Eu não sei Eu não sei O que tá acontecendo Porque tem um Hype Train Na frente do outro negócio Acabou, né? Vamos ir Ah, vamos indo Vai Falta 30 segundos Não consigo voltar Por conta do Hype Eu também, Gabriel Absurdo Deu o Skirt Deu o Skirt Deu o Skirt Errei Quando eu ataco O Smash Eu também tenho um escudo Eu percebi Eu boto na frente Por isso a gente meio que se anulou Não, não, não Não, não Quer passar? Quer passar? Mas você tá me atrapalhando Eu disse pra não postar em mim Não, nem vem com essa Yashi Oi Oi Ah, seu Kato pega dos dois lados Também Caramba Vocês tem que entender, gente Que é a Palutena Que é a Palutena É Tier S Ah, pronto No Jones No Jones No Jones Vamos botar a Palutena Vamos botar a Palutena Vamos botar a Palutena Dos personagens Zé Piroca Não, Cícero Ah, eu me matei E o Churrasco me salva Ah, que ódio Da puta É bom, né Poder counterar isso E não tomar o hit Nossa, a super arma Tancou o que deu ali Tancou o que deu ali Tancou o que deu ali Eu fiquei muito confuso Eu fiquei muito confuso Eu prefiro tomar Do que Perder o escudo Comandos Está certo Tancou Eu vou pegar. Gordo, estou gostando bastante do Zefraff. Se eu não tivesse me matado. Zefraff. Aí, a vocês, é, perdi 30 contas, eu odeio Smash. É, pessoal, é foda. Luta comprada. R$41.000,00, caralho. Calma aí, vamos para a aposta aí. É para você ver que agora com a aposta as pessoas podem passar o Pelux. É verdade, é verdade. Eu não apostei mais, estou traumatizado de perder tudo três vezes, eu achei não apostando ele agora. Eu posso apostar? Caralho, 98% para o Rafa. Você consegue ver aí os apostas? Não. Ó, Rafa. Super Irmãos Amassados. Mas essa é a coisa de agora? É, essa que está rolando agora. O pessoal está apostando agora. É que você foi de Little Mac, as pessoas não sabem, mas o Little Mac é o melhor personagem do Yoshi. De verdade, o Yoshi joga muito bem de Little Mac. Eu estou de Sans. Você devia botar o personagem ao invés de botar a pessoa. É porque as pessoas apostam baseado no... Na pessoa, não no boneco. Não, mas no boneco é mais legal. Nossa, eu fiquei muito confuso ali. Não, mas não, mas não. Caralho, que ódio Boa, eu acho Eu perdi o que eu pude Merda, o kit é mais abaixo Ufa, disputada que agonia Ah, essa foi boa Fãs mostrando Você é o protagonista de Undertaker Exatamente Aqui é BK, mano Apostei 5 mil e ganhei 6 mil É um controle que o Popoeira me deu É um controle lindo É um controle da 8bitdo Ele é tipo um controle de Super Nintendo Só que com analógico e maciozinho Ele é bem gostoso É que você ganha de acordo com a taxa de aposta Porra, aposta do Yoshi ele perde Aposta do Rafa ele vai lá e perde Eu tenho 3 da 8bit, são fodas Depois É bom mesmo Eu fico furry Não, não, aposta de novo Agora essa é uma partida boa pra apostar É, uai Os palpites começaram Dá um tempinho pra apostar Tô dando Olha aí, ó A pessoa colocou o nome do boneco E o nosso nome Aí, ó Aposta Acho que a quantidade de franguinho é a mesma Não, tipo Só é distribuído Como assim? Tipo Todo franguinho de quem De quem Apostou do lado perdedor Vai pro lado que ganhou É? Mais o franguinho de volta Ah, sim Sim Ó, teve uma pessoa que apostou 50 mil em ti, Rafa Porra? Teve uma que apostou 10 mil Dá pra ver, dá pra ver, né Tipo, ó Quinta franguinho de rocha É o que eu tenho coragem A casa não fica com uma porcentagem Quem paga o salário dos mods? Tá, acabou Bora Acabou, bora Dele uma, dele dois, dois, três E lá, vamos lá Mod não pode apostar, gente É Infelizmente É porque o mod escolhe o resultado, né O resultado não, né? É, o resultado Tipo, ele que coloca Ah, é verdade Porra Aqui, fazendo matemática Ah, o meu tempo Eu fiquei tão em choque Acho que depende do frame que tiver Acho que não ia dar pra você segurar Tanto Tinha que pegava ali Uou É, cadê você fazendo gol? Eu tava focado Eu fico muito intenso Quando você tá carregando Smash do Gelendorf Assim, justo Desculpa, chat Pessoas que apostaram em mim No G, na É o que eu falei Eu tinha metido o dedo no olho No UFC Ai, caralho Desculpa, eu vou fazer errada Deixa eu voltar Aprendi a lição Não, não Não, não Ganhei Mas a que custo? Psh Não apostei Tem mais 10 franguinhos Não Bora, bora Yash Vai Eu vou de novo Eu não fiz jus Eu vou, Yash Ah, não sei Vai de Bão de Kazui Sei lá Bão de Kazui Eu gosto muito do Burning E tipo, não é alguém que eu sou super bom O Raido falou que vai apostar em você agora Bora, bora Vamos dar um tipinho Eu sou o Playroom Gabriel Vai tá escrito o nome da pessoa ali embaixo É, tá escrito Rafael e Yoshi em cima do nome Tipo, na fotinho ali embaixo Tem que atualizar o comando Saiu outro reject É verdade Saiu o reject novo Reject de Gundam Origins Muito legal Eu acho que ficou bem legal o programa também Além do anime ser muito legal De qual anime é a música que tá tocando? É de Sonic Tem alguma música de Sonic X? Não Triste O Raido apostou 5k em você, Yoshi Boa, Raido Assim, boa não, né? Não, boa sim, Yoshi É porque eu preciso Precisa dar um copo d'água Depois dessa eu vou beber meu copo d'água Vou estar hidratado Putz, mente tá falhando Sonic Heroes Disso isso eu gostava muito do desenho Do anime de Sonic Não teve Eu sei que teve Teve a Foda de Sonic Heroes No anime de Sonic Teve? Teve Teve sim Investir no Yoshi é capital de risco Capitão Bora Bora? Dole uma Dole dois Todo mundo foi de Yoshi agora? Acho que não Acho que foi equilibrado Literalmente o capitão do risco Bora Meu Deus, Rafa Chat, chat Caralho Rafa Ele é no agarrão da LED Caraca Que apostou em mim Agora deve estar Caralho Caralho Esse ataque teve prioridade no meu Que loucura Nossa, chat Essa foi Essa foi Essa foi de fuder Eu ia perder a culpa do Sonic Parei a contar Eu tô nervoso O real oficial O real oficial tô nervoso Porque pessoas apostaram em mim É verdade É o jogo pior Vamos beber água Vamos beber água Vou passar um comercial Aconteceu aqui com o rap do Donkey Kong Não sei, Lucas Difícil saber, né? Eu acho que vai ser de alguma empresa Que já tá no Smash Mas só porque Quase todas as empresas Já tão no Smash, né? Obrigado, Dido Kump Pelo seu sub Boa tarde Eu bebi água Agora estou suando Nem um porco Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado Esse game Essa É bonita Não Mas aquela outra Que você tem A cabeça aberta É bem bonita É outra Boa tarde Boa tarde Obrigado Cuiki Obrigado Pela sua raid, quantos corações! Obrigado, um beijo! Diddy Kong? Eu vou de quem? Eita caralho, o Bob cortou o cabelo. Ah é, deve ter muita gente que não me jude cabelo. É verdade. Ah, a pessoa vai nos fazer CF versus Claudio. Vamos não nos bater. Mas já foi a coisa? Tá, colocaram agora. Ah tá, então vamos esperar. Legal esse seu. Obrigado, Cadinho! Pelo carinho de carinho que você dá pra nós. Um beijo gostoso. Quando sai esse brilho, quer dizer que você fez certo, né? O quê? Não é, é quando você faz o brilho porque você apertou pra baixo. Tá vendo? Aí você deu o fast fall. Pessoas, pode ver quando a pessoa joga no Smash bem profissional, que é o que a gente faz. Mas ela joga toda hora, ela nunca pula assim da fast fall, porque né? Mesmo assim, ó. Aí você tá usando o pulo completo, dá o pulo baixo. Pulo baixo. Não, Yoshi, você tá dando pulo alto. Isso, esse é o short hop. Muito difícil dar short hop. Eu queria pôr, literalmente, outro botão pra dar short hop. É, bota, sei lá, o X pula alto e o Y não dá fair drop. É, então. Pronto, Rafa. Bora. Bora. Ai, que isso? Jogou um amendoim em mim. Eu vi muita gente dizendo que esse é o melhor comando gráfico do jogo. Vai ser, ele é rápido. E ele tem outra funcionalidade, nossa. Imagina se quem que eu tenho alergia ao perigo. Bora. Não. Ah. Não. Deu. 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 E acho que está com o esquema por fora. Ainda estou falando. Deu. 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 Alguém botou 50k em você, Yoshi. Caralho. É agora. Vocês não podem me falar essas coisas. Cês tem que falar, ninguém apostou em você, eu achei eu. Ah é? Agora cês vão ver, seus filha puta. Sabe? Agora ele emparta. Tá, bora. Bora! Um, dois, três e lá vamos. Tchau, tchau. Ah, lembrando que o Sepidoth é um personagem super leve, ele morre muito rápido. Cuidado. Ah, lembrando que o Sepidoth é um personagem super leve, ele morre muito, 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 ele morre muito. Ah, lembrando que o Sepidoth é um personagem super leve, ele morre muito, 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 ele morre muito. Um, dois, três e lá vamos. Um, dois, três e lá. O que é isso? Eu uso muito o B para baixo dele, é o A para baixo, usa muito, oh Rick para de zoar o Yoshi, deve estar tocando o tema do Zapiroca, depois a gente bota, aperta o botão errado, então é assim que vai terminar a saga do Final Fantasy V, isso sem camisa, mas o ultimo boss do Zapirov ele está sem camisa, por isso ele está sem camisa, por isso ele está sem camisa, Ah 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 Ele sem camisa, é spoiler então. Se tivesse tocando One-Win Gate Angel, o Yoshi recebe do buff do ganhado. É verdade. Stout. Ah, tá bom. Não gosto dos Stouts do Biron aqui. Esse aqui é legalzinho. Mas são os outros. É legal, bom Stout. É legal, bom Stout. Conta bem do jogo dele. Mas que nenhum equipara o Stout do Donkey Kong, sabe? Ah, mas o Stout do Donkey Kong é realmente o melhor Stout do jogo, né? Tira S. Parece que eu gosto muito de... Mas é que ele roda pra caralho. Parece eu na balada. Parece naqueles pre-fight da MMA. Vamos ver, peraí. Ih, o pessoal tá dando muito palpite ainda. Clibers e mods, não podem dar palpite. Triste. Pô, podia não ser tão gigante esses negócios, né? É porque o... O Streamlabs, ele... Será que é por causa do seu monitor que é menor que o normal? Ele não sabe lidar com isso? Não, mas o monitor não é menor que o normal. Ele é um monitor normal. Ele só tá longe. Pode apostar 500 mil em mim? Ah, não. Só 500. Ah, tá. Eu já tava em choque aqui. E tu nem existe em todas as franquias. Então, o Pelux tem, sei lá, uns 600 mil atualmente. Casou 40 mil no Yoshi, falou. Tá, bora. Tô ali uma, tô ali duas, tô ali três. Bora. Se eu já tivesse me matado rápido... Porra! Eu não quero nem pensar. Se eu tivesse saltado pra frente, eu tinha te matado. Nossa, que da hora essa rabada. Eu sei muito baixo, eu não consigo te atingir. Não! Porque eu sou o Little Mac. Se eu não fosse baixo, eu seria o Medium Mac. Ou o High Mac. Ai, é assim que é alto no inglês. Acho que eu morri, gente. Little Mac é isso aí, né? Tchau, tchau. Uhum! Boa eu, Yoshi! É por isso que eu parei de apostar... Aí, ó. Vai, Big Mac! Ela nunca me dourou. Olha, ele não tinha como ser mais poético do que o Little Mac ganhando com o Queio Punch. Pulsa de Virada. É verdade, é muito poético. Ah, vai... Porra, não, não, não. Rafa, o chat, chat, que é essa música, você sabe disso. Tá bom. Eu postei 5k, ganhei 15k. É, Elton ganhou 200k. Caralho, Elton, porra. Ah não, mas o moço que falou que ele ganhou, não quer dizer que ele ganhou mesmo. Mas dá pra ver aqui, ó, quem ganhou. Sai da frente, sataná. Ah não, não dá não, eu não sei. Ah, foi 200k pra todo mundo dividido, ah tá. Ah, tá. Olha, eu tô ganhando 126k. Caralho, é muito frango. Nossa, Elton. É que por aí exatamente todo comecei a hora de parar. Não, cara, você tem que ganhar alguma coisa, tem que sair do lucro. É, tem que sair do lucro, é. Você entrou aqui pra perder, você entrou aqui pra sair exatamente o que você começou. O, 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 o Luca. Eu fui esse com 48k. É o KF sem inteiro. Ah, vamos, da Towns. Parece que a gente já viu o Towns. Ah não, é. Tá pulando. É difícil pular na cabeça da pessoa, né? Quando não dá pra pular enquanto ela tá no chão. É que você tem que apertar o pulo de novo. Tem que apertar o pulo de novo? É. Ó. Não. Isso. Isso. Tá vendo? Caralho, eu não sabia disso. Por isso que eu nunca consegui fazer, eu acho. Na próxima aqui, colocar o Steve é pra fazer a Sky. Eu vou do Steve, mas saiba que eu sou péssimo do Steve. Bem ruim mesmo, mas eu vou. Dá pra lá, Yoshi. Bora. Tá chegando na metade, a barrinha? Embios encerrados. Não, já pode ir. Embios encerrados? Sim. Ok. Bora. Bora. Cadê minha coroa? Ah, tá aqui. Porra. Ah, tá aqui. 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 Ai ai, eu tenho que parar de ler o chat inclusive Ai ai, ainda mais no meio da partida Caraca, 25 emotes compartilhados Caraca, deram 1000 bits Caralho, quem deu 1000 bits? O Samuel 951 É, eu apertei tab Obrigado Samuel Obrigado, ele deu 1000 bits na aposta? Não, não, pera, eu não sei Obrigado Samuel 951, muito obrigado pelos seus bits Espero que eles enchem os seus dias de alegria Eu queria fazer um trocadinho com bits, mas não consegui Posso quein muito boa O papa não tem muita boa Pode agora de espancar nesse vacinado Eu vou de Steve Calmei, espera um pouco Deixa as apostas começarem antes de dar play Ah não, a gente vai dar taunt Essas coisas Ai que bom Eu espero que não Seguei Olha o meu taunt que lindo Todos seus taunts são assim né Ah, tem dois taunts né você Todo mundo tem três taunts Ah não, porque eu achei que o Steve era Tipo, três taunts igual Não, pulinho Tomando franguinho e abaixando O Steve é meio cursed Gente, curiosidade sobre o Steve The Raw Você sabia que ele tem ali Mações diferentes dependendo se ele acerta Ou erra o golpe Tipo, olha o pra baixo Ele dá uma porradinha no chão frustrado Olha o pra cima Aí quando ele acerta ele faz tipo um Yes, um Ah, um Ah, é bem legal Eu amo essa música Eu botei ela no Melhores do ano Melhores do ano No ano passado Era muito emocionante Pra quem jogou o jogo They all win no Rafa Porque o Yoshi se jogou duas vezes no LED De Cinderall na última vez Tudo isso, como eu falei O Steve provavelmente é o meu pior personagem no jogo Eu sou muito ruim Bora Rafa Rafa Olha Olha o meu plano pra ganhar É esse aqui, ó Tá bom Bora Tá bom Ai, se eu tivesse esperado pouquinho, mas... Nossa, eu esqueci tudo o que tu faz, já. Caraca, que ódio, viu, do Steve? Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Obrigado. Ah, adeudado. Morri. Achei que o carrinho... ...a gente tem que ir. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Ah, adeudado. Caralho. Ah, adeudado. Uou. Ah, eu peguei um lorado. Que ódio. Ah, tá jo. Ah, eu peguei um lorado. Que ódio. Tá jo. Ah, o Yoshi já ganhou várias já, gente. Vocês estão... Vocês estão com a mentalidade errada aí das apostas. Tomorrow's Mind. Tomorrow's Mind tão boa. O Steve todo mais deslocado. E vocês só vão achar o Steve deslocado até sair o Fortnite Guy. Ah, ah, ah. Eu acho que o Steve é mais deslocado do que a... A Alex, por exemplo. Acha a Alex mais... Não sei. Porque a cor dela é diferente. Steve e a cor dela é muito feia, né? Com a cara. E porque a Alex não é feita de cubos. Olha aí, ó. Mais mil. Fits. Obrigado, Samuel 951. Obrigado. Com a mesma pessoa. Obrigado, Samuel. Tive tipo um alien comparado com os outros. Só um pouco, é. Ah, não, Tec. É dia 29 de dezembro. Ninguém pode trabalhar hoje. Proibido. Deus não deixa. Ah, você podia fazer outro torneio agora? Naqueles. Só que agora com a aposta deles. Deve ser legal pro caramba, né? É. Vamos fazer os taunts enquanto tá aí no... Esse taunt do Bowser é super estranho. Eu acho o Korn tão estiloso. Eu fiz a minha escolha. Meu caminho está claro. Meu caminho está claro. Meu caminho está claro. Eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha. Primeiro, essa espada ali é muito legal, né? Fala a verdade. É briga de dragão, né? É. Oh, eu gosto muito do Bowser abaixado. Com as mãozinhas tipo o lutador de sumô. Uhum. Fala isso pra um amigo que trabalha no banco. Tô aí. Fala da hora aí! Fala. Fala! Ai, que bom! P Kaufmann é o invés de atacar Pi iiiiih ipotisado Nossa, tô ânsc frio dois negocos No cu do pal do bichinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu errei mesmo, errei mesmo. Escorregou aqui, bateu e foi errado o dedinho. Ai meu Deus, você foi de Falcon, eu fui de Donkey Kong. Coat, é um absurdo ter o counter na sentada do bouncer. Calma aí, anjo. Olha esse tout, gente. Não, o melhor tout do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pera, tchau, que é muito bom ficar longe, pode aí. Tchau, pô. Tchau, pô. Parece que não, parece que não é só que ele fala. Hands off my cock. Calma aí. Hands off my cock. Apenas mão! Apenas mão! Apenas mão! Apenas mão! Apenas mão! Apenas mão! Gente, eu de Donkey Kong é bom As pessoas não acreditarem em mim E o Rafa de Avion Você é bom em Donkey Kong! Não tão bom quanto você de Avion É bom sim Yoshi só escolhe o personagem pesado Ele gosta! E do Little Mac Tá, bora! Ai! Ai! Já tô tendo uns flashbacks de guerra Da outra vez que a gente foi esse mesmo matchup Rafa! Não, João! Não, João! Ah! 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 Me salvou bonito. Mas assim, talvez eu tenha me salvado, porque você tinha que usar o recovery pra cima e eu só encostei em você. É verdade. Ok. Oh. Droga. Eu me matei Puta que pariu Se eu ficar dando tout level Eu podia carregar o soco Eu pago minhas contas, eu sei o que eu faço Perdi 45k de franguinho só hoje, mas posso parar quando eu quiser Temos que Yoshi é furry mesmo pelas escolhas do personagem dele, pois Dito isso, qual é o personagem furry que eu jogo? Todos E o Little Mac E o Little Mac Obrigado Leonbozano, cheiro pra você Olha o sub Obrigado Drops, expulsou o sub Um beijo Vou com o meu furry aqui Tá, vou com o meu furry Não, tudo bem, vou com o olho com a roupa amarela Mas só parece Nossa, você que tá fazendo pressão? Peraí Tchau, chefe da cara Peraí, vamos ficar perto pra dar tout Eu tô dando tout Que isso Acabou Cadê essas postas, mod? Ih, o mod esqueceu da posta Ih, o mod esqueceu da posta Como é que é que faz? Barra prediction Barra prediction Aí, ó Aí, agora você escolhe Ah, alguém iniciou O tio, o Guilherme iniciou Quem irá ganhar? Ao menos não tem como eu perder Eu não sei fazer, calma O Paulo HBK Esses mods O Bob mandou um áudio Diz que era importante Esperando as apostas Das pessoas Gente, vocês viram o Jogar Billy Best? Foi muito bom Acabou o tempo da posta? Então bora Bora, eu acho O que é o áudio? Ele chorando que eu bloqueei ele no Twitter Dash? Chat, o Bob esqueceu de editar o podcast, né? Normal Ele lembrou, tipo, ontem Tipo, caramba, eu tenho que editar o podcast Que era pra sair ontem de manhã E aí, agora ele tá falando Oi, se a gente não postar podcast semana, né? Porque é ano novo Tudo mais Acho que ninguém vai ouvir Eu falo pra ele Tá bom, Bob Tá bom, Bob Ele lembrou no meio da stream Guilherme Explanando Que absurdo Mas foi Ele lembrou no meio da stream Porque eu falei do podcast Bora Nossa Meu Deus Meu Deus, o smash do Lirowack Oh Nossa gente, estou sendo esmigalhado de Liromank Caralho, boa! Tipo, que frame data boa do Liromank, não sei o que eu sei Porra, teria sido tão bonito se eu tivesse Teria, teria mesmo Joguei malzão essa Ou eu que joguei muito bem Eu joguei malzão nessa Porra, eu joguei mal bem Não, você jogou mal bem, principalmente no primeiro estoque É, eu pedi pro Pelux dar uma ruxada no D-Hunter Ó, está calor hoje, né? Ah, ontem, estava tão bom Exceto quando choveu e caiu um raio no poste, ele explodiu e começou a pegar fogo à rua Eu devia ter parado Eu devia ter parado Próxima aposta, peraí Obrigado, Bigster Jones! Obrigado! Mua, pelo seu sub Gato! Eu tenho que parar Ah, o Karnasson fez Tinha que ele tinha ido embora Oi, Caio Ó o meu reboladinho, ó Tá falando com o Bob ainda? É que o Bob escreveu errado o nome do podcast O nome do maluco é Olimar mesmo? É, sim, Guilherme! Você não conhece Olimar? Como você escreve extenso? Estêncio Tipo, ou escrever um número por extenso Ah, EX E, N, S, O Vocês estavam daquele programa, o Estêncio O Bob dele é Josimar Foi as apostas? Foi, bora! 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 Nossa! Tch Que moleco chato de jogar contra, Caio Olimar! Sim! Ah, eu fiz merda, Rafa Chat, desculpa Relaxa, só o moço que apostou 75 mil em você agora Que ódio Esses bichos ficam Tancando as porradas que eu vou dar em você É um absurdo Eu não consigo tirar eles de mim Rafa tá usando ataques psicológicos Que sabe que ele fica nervoso Essa foi triste, chat Caralho Foi de propósito Porra, Kaya, não fala assim Não, por que que vocês apostam em mim? Gente, que aí Quando vocês ganham Ganham muito O Yoshi perdeu pro podcast Não, fica aí Bob Aposta no Yoshi O Yoshi ainda faz gaslight E tem no chat 3, 2, 1 Go Cuidado um pouco Ai, desculpa Ó que legal Cuidado hein Porra, muito bom saber que agora eu posso pular Que eu tenho que apertar de novo pra pular Acabou de alguém E agora eu posso fazer isso com o Pelux Que isso O Yoshi Deixa eu contar Vou explanar o Yoshi aqui A gente tá aqui jogando Smash Eu e o Yoshi Pan Jogamos, jogando, jogando O Yoshi Nossa, cansei de jogar Smash Vou pra lá Tá bom A gente joga a última Ele vai embora Eu Tipo Tô aqui Dó 5 minutos Eu vou ali pra cozinha Olha O Yoshi tá jogando Smash Com o Pelux Ali No computador dele No emulador É porque Chete O Rafa me ensinou um negócio de baile letra E eu queria usar no Pelux Pra impressionar ele É Ele tipo Pra ele olhar assim e pensar Caralho Mudaram seu comando pra porra E acho as pessoas acreditaram em você Ó Uma pessoa postou 60k em você agora Eu acho Pô O problema era você Rafa É um absurdo Ele queria ganhar rapaz Faz um carinho no SIG Nossa, ele acordou de choque o SIG O Rafa deu uma puxadinha assim no lençol do sofá Se moveu, né? Sabe quando você acha que tá caindo? Você dorme e acha que tá caindo? Pois Bora Bora Vai lá pro seu canto Caralho Tchau 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 Eu não sei usar Minha coroa não parou Meu smash? É Muito triste Toda vez que eu enterro o Rafa Eu já tenho que pensar que ele vai baixar rápido pra caralho Aí as vezes eu não marcho Pra mix up Ora! Ora! Eu confundo muito com o Mega Man Porque ele não tem neutro Ele sabe Ele atira ovo Não, também existe um certo nível de disrespect que eu tô disposto a aceitar Bom, vai vai影片 do monde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Boa. Ufa. Obrigado, Vegano. Que legal que você ganhou de Natal. Obrigado, Tuca. Foi complicado, foi complicado. Bastante essa música aqui. Manda essa aposta aí. 3, 2, 1. Morde. Tem encarnação, tem o Trig, tem o Pelux. Mas eu não sei quem tá. O Pelux tá aí? Pelux, eu saio com você essa noite. Eu sei que o Pelux era muito alto. Eu sei que eu tava viajando, e aí eu ia voltar de viagem, ia pegar uns jogos com o Pelux. E o Pelux era muito alto. Nada parecido com o Pelux, a foto dele. Mas ele era muito alto assim. Tá bem louco. Oi, Guilherme. Ah, colocaram já. É que o Pelux é... Nossa, eu acabei de chegar. Oi, Pelux. E o Pelux é mais baixo que eu. Mas sabe o que que é? Acho que é porque a gente tava jogando Borderlands um pouco antes de dormir. Ah. Por isso eu sonhei com o Pelux, por causa da voz dele. Pelux é mais baixo que você? Como você tem, Pelux? Como você tem, Pelux? Tem, tipo, 1,63 de altura. Ele é bem mais baixo que eu. É? Ai, que bonitinho. Que fofinho. É um... Meu sonho saia bem alto. Um homem rebaixado. Eu lembro que eu, tipo, dei tchau nele, dando, tipo, um beijo na bocheça. Mua. Bye. E aí... É por aí. E eu fui embora. É por aí. Nossa, Pelux. Caralho, minha cabeça é alta, pois. Sou aí com você hoje. Sou aí com você, mas não lembro o quê. Não lembro. Sim. Foda, tá na metade, ó, o palpite. É, fica longe. Olha que legal, olha que legal. Come on. Eu ponho uma máscara. Segura. Agora. Ai, caralho, ouro. É muito rápido pra mim, o Sonic. Eu diria que é o boneco mais rápido do jogo. Ai, me matei. Adeus. Me matei. Meu povo, precisa de ir. Vou pegar as Everaldas nos carros. Vou esbrigalhar o robô xilique. Eu apertei o botão errado, era pra mim que é morrido. Puta que pariu. O que eu fiz? Não, não, não. Era pra mim pegar pra cima, gente. Opa, mil perdões. Essa música teria muito no initial G. Porra, o Doomguy seria perfeito também. O Doomguy seria perfeito também. Que errado com o Sonic é foda. Ai. Eu achei esse golpe do Sonic mó legal. Homeing attack? É. Nossa. Eu mereci demais, né? Não! Estou bom. Ele meures com o nossoami. É, vai. Ele meures com o seu trabalho. Não! Ele meures com o seu corpo. Ele meures com o seu corpo do outroола. Eu não ganho uma... É, vocês não aprenderem isso ainda Ganhou, já ganhou umas 4 já o Yoshi Vocês que não estão contando É de mil agora aí Estou de batalha Coronoplast Estava virtualmente falido E a beira de um infarte Ô, tira o mod do Pelux Pra ele poder apostar Depois dá o mod de novo Você quer Pelux? Você quer Pelux? Eu tiro o seu mod É que o Pelux é a pessoa que mais vai movimentar Franguinho Ainda assim, foi quase Eu matei muito É, não precisa Então bora Vai que eu perco os meus Bando Pelux Vai, então eu tenho que botar o... Aposta, vamos ver os taunts Acho que já... O zero não, não Olha o meu pezinho, eu acho Cara, você tem pezinhos? Eu tenho pezinhos Como você acha que eu corro? Acha que era tipo balançando o vaso Olha o meu pezinho lá embaixo Quero ver o modelo 3D do... Aham Focando no pinto Quero ver o modelo 3D dele Quero ver o modelo 3D do Siderot O Caio, eu não tava conseguindo botar piranha nas opções da aposta Olha o rabinho dele É descabelado Por que é assim o rabinho dele? Tem motivo de narolar Olha a patinha do Siderot Ele não tem os feijãozinhos no dedo de baixo Tem Só um só Fogando no bicho Fogando no bicho É um bicho estranho, né? O que? Deixa eu ver os taunts Deixa eu ver os taunts O que? Deixa eu ver os taunts O que é isso? Deixa eu ver os taunts Putz, não sei Ah, inclusive, Pelux, olha o que eu aprendi a fazer Que isso? Ué, achei que era pra gente começar Não, eu ia pular na sua cabeça Ah, tá, ok Calma, deixa eu te bater um pouquinho Eita, bateu demais, tá bom Quer me dar uma porradinha? Tá bom, tá bom Vai Morri, fiz merda Morri, ó, você tá sofrendo muito, senhor É porque eu olhei pro chat Não, mas mentira Você tem super arma nesse golpe? Principalmente no vaso, né Puta, morri Ai, caralho Você não pode falar, Rafa, que eu fico nervoso E erro Aí que eu tenho que falar mesmo Não, mas mentira Psicológico Dano psicológico Ó, o Tuca destacou a mensagem aqui Por um momento, Tuca Por um momento, Tuca Eu também acreditei Mandei o Poison ali na berola Quero pro Yoshi ficar desestabilizado É mesmo, passa um ADzinho, Rafa Pode passar Tipo, tu sempre utiliza o baixo Pra ajudar o Yoshi, caramba Não, porque o Yoshi é bom, gente Quando a gente joga só eu e ele Tudo bem que eu sou menos Cry Hard Quando eu jogo só eu e ele Mas ele ganha vários Deixa eu ir passando um ADzinho Enquanto isso Enquanto isso eu vou fazer pipi Eu almocei Eu almocei Vamos comer o... A linguiça A linguiça Eu dou a bis E... Ó... Pã-pã... Opa-da-da-da-da! Opa-da-da! Opa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- corrimão do metrô. Obrigado, Fiora! Uma homenagem ao seu nick, Fiora. Eu vou de Shulk. Eu vou de Little Mac. Vou de anti-Little Mac. Little Mac Evil. Vou nem olhar o chat. Porque é de várias eras do Smash diferente, Lucas. É... Já começou o palpite? Cuidado, Yashu. Esse é o poder do Minardo! Esse é o poder do Minardo! Eu realmente estou sentindo! Eu realmente estou sentindo! Agora é de short time. Eu realmente estou sentindo! Esse é o poder do Minardo! Agora é de short time. Sim, Lucas. Mas é porque um dos temas era no Smash Melee. O outro era no Smash Brown. Entendeu? E mudou! E aí o Ultimate traz todos os remixes de volta. Ela traz tudo de volta. Entendeu? Nossa! Não! Não, Pelux. Nem a pau. Isso é que o Bruno estava no nível de um campeonato. Olha, eu acho que o Bruno quase... Mas é porque eu sabia lutar muito bem contra ele. Tipo um Bruno de Icklen. Ó, bora, Yashu. Esse é o counter que vê o futuro? É. É. Dock! Dock! Caralho! Dock! Oh! Ah, se tivesse segurado mais Ah, se tivesse segurado mais Ah, se tivesse segurado mais Assim, é um counter meio bosta mesmo Porque ele nunca acerta Vou retirar, vou ter que fazer o pagamento agora aqui Ah, vai lá Rick, um beijo Vai lá Rick, um beijo Esperar as pessoas, esperar começar o novo pagamento Salve Deus Bem engraçado né A boquinha do aqui, a boquinha do aqui Não, nada de carregar esse Se abaixa na minha frente Ah, não dá Não encaixa também Enquanto eu pensei Pois verdade Lucas Mesmo sem pula, eu posso pular na cabeça da pessoa? Sim Inclusive no ar Vai Eu tentei Viu? Aí a pessoa cai Tem técnicas que fazem isso Pra deixar Você joga a pessoa de um jeito Você pula na cabeça dela Ela cai E ela fica Ah, no chão Zelda Legend of Zelda Legend of Zelda Ah, pronto Vai Já pode ir O que foi? Disseram que queriam mais representação feminina? Não Porque franquia precisa de mais representação Ah Zelda? E coisa? Não tem Talvez três link? Pouco E três link, entendeu? O mesmo personagem Cadê os outros personagens de Zelda? De Metroid só tem dois, né? A menina Metroid e o... O Ridley e a Derek Samuels Ah, mas a Dark Samuels não conta Ah, e tem a Zero Sweet Samuels também Ah, Bully com o Macaco Porra! Macaco! Pranquia親 O que é isso? O que é isso? Eu nunca sei o que fazer do que quando eu agarro Tem que botar pra frente Não, mas aí depois, aí eu faço o que? Eu jogo a pessoa pra fora? É, anda comigo pra fora, não joga pra LED, sei lá Eu não posso agarrar estrela? Não Vai pra boeira! Ah é né, eu posso pular e jogar pra trás Depois que agarra tem que jogar na cama Eita Ah, porque você joga de Jiggly, vou então Eu vou de Kirby, eu vou de Jiggly Ai, mas é horrível É a pior batalha Kirby vs Jigglypuff Agora eu quero ir de Jiggly Vai, vai, mano de Jigglypuff Esse aqui tá Na vibe da Jigglypuff Exatamente por causa do Do Hungrybox É Obrigado pro poeira Busca de Monster Hunter Eu vou Tic, mas eu não sei jogar Tic Eu vou de Mugiwara no Jigglypuff Ali, ó Se eu for, na verdade, de Clarice Vai lá, o abraço do proletariado 3, 2, 1 Pera, já tá Não tá ainda, Popit Amimi O Vegano Vamos e acha que estamos em você Por mais que você seja Otaku Parece lindo Otaku Tem boas talts o Tic, prof Tem aquela história que é muito legal Isso Clarice, sim Ah, é quem usou Amanda Klein Amanda Klein? Tipo, consegue dar a volta aqui? O Encarnação nem esconde mais os viés na votação Como assim? Yoshi? É porque eu tô de Jigglypuff, gente É porque eu tô de Jigglypuff Foi uma piada Hashtag humor Eu fiz uma piada Bora, acho que tá bom Bora Ai meu Deus, os Mi são muito pequenos, Rafa Agora O que é isso? Tem muita prioridade esse golpe, eu não gostei. Ora, 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 ora. Cara, isso é muito foda. Absurdo. O que é isso? 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 É isso que eu ia falar, você tá usando pouco de quebrar escudo. Defendendo pra mim. Ok, eu fiquei muito confuso, eu acho que eu literalmente nunca vi um Ticketmaster usando esse golpe. Boa! De um joguinho de ritmo. Riffin Heaven. Riffin não é uma palavra muito difícil de escrever, né? O que o pessoal postou, tipo... Ah! Pô, Yoshi, as pessoas que entraram em você. Que bom, né, Matheus? Essas pessoas ganharam. O Gazelle Punch. O Gazelle Punch. Ah, é verdade, aquele vinho de baixo, assim. É, acho que você viu esse golpe, chegou a ver esse. O Gazelle Punch é um Ticketmaster. Ah, é, e você viu o Dempsey Road? Eu vi tudo, né? O Mickey do Yoshi fazendo os... Mas ninguém do chat reclamou a bisa, então deve tá pouco. Será que o Q aqui tá encostando no azulejo? Ah, é, provavelmente. Eu lembro que quando eu não deixava ele no alto, ele dava isso. Ele ficava meio desistindo. Todo mundo do chat falou, falou o Lucas. Pois, ó. Reclamar assim. Você aí. Ficou melhor agora, chat? Que eu tirei do chão? Tá de boa essa. Ah. Perdi 50 franguinhos, mano. Tô triste. Eu vou desistir Neuron de novo, tenho que fazer mais jus a ele. Eu joguei mal só hoje. Ninho de Pokémon. Ninho de Pokémon que é altamente sexualizado pela fanbase. É. Vai, mod. Vai, Caio. Bota o palpite aí pra nós. Eu não sei jogar de Yoshi. Enfim. A hipocrisia. Eu tô perguntando como é que você tá com esse controle. Como é que eu tô com esse controle? É bom esse controle. Então, é. É que foi pro poeira que deu, né? Tipo... Inclusive, eu me acostumei já com esse controle. Não consigo jogar com esse outro. O Pro-Controle. Vou usar os meus coisas. Primeiro, olha a aura brilhando, irmão. Brilha muito, né? Ó. Muito Goku. Para. Vou jogar um ataque de aura. Vem cá. Peraí. Não, faz brilhar o seu negócio. Não. 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 Aí. Gostei do seu popô. Vamos brincar de ficar pulando um no outro. Ah. A gente pode jogar um basquete depois. O que que você acha? Ah, vamos? Na vida real. Na vida real. Ai, eu quase dei uma voadora de dois pés. É. Ah, deu. Deixa eu explicar pro chat porque que eu me mato tanto de Cinerol. É porque o recovery do Cinerol, gente. É assim, ó. Ele se joga pra baixo. É. Depois de um pouquinho que ele vai pro alto. Vale, eu acho. Caralho. Eu ganhei. Não era pra você me atacar. Então. Não. Boa, Lucario. Não é um Lucario, caralho. É, Leflank. Eu não sei jogar de Lucario, mas eu gosto. Eu acho ele estiloso. Dito isso, anos que eu não jogo de Lucario. Eu também aqui. Oh. Porra. Ah. Mas valeu a pena ainda. Valeu a pena. Valeu mesmo, valeu mesmo. Que isso que importa? Eu já diria aquele cara lá. Valeu a pena. Cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Ah, aquele cara lá, porra. Uou. Chute na nuca do Lucario. Boa. Olá, Rapids. Coitado. Cuidado. Cuidado com o SIG que ele está a mimir. Eita. Acordou em choque o SIG. Tinho. Porra, que legal, você tomou choque, mano. Tudo dá choque. Pessoas do chat. Tudo aqui em casa, principalmente aqui na sala, dá choque. É que vocês são muito estáticos. Não, não é. Tudo dá muito choque. Eu tomo um pouco choque aqui. Não, não é. É muito ruim beber coisas contra a pessoa dando, porque vocês estão no ritmo muito diferente. Ah, não é, porque está muito gelado. Não é, porque está muito gelado. É algo na fiação, então. Hum, talvez. O que é esse? Ah, essa faz o novo não, eu acho. É a 15ª vez. É que eu gosto dela. Isso aqui está. Ai, Mona Pizza. Kojiro, Mona Pizza. Essa é a original da Ashley Sonic? Não. Não é. Mais. Mais. É uma falta de dar, mas como é que eu resolvo isso? Usando as nossas tomadas de três pinos. Não imaginei que teríamos que ensinar pro Rafa que é um fio terra. É. Tem que pôr o abismo pra jogar, inclusive. Já tá instalado, já tá pronto. Tchau, Caio. Volta. Ah, desculpa. Ah, porra, Rios! Tá bom. Fica você, Guilherme. Ou o Paulo, né? Vai me derrubar? Você não cai derrubando assim. Cai? Ah. Ah, ok. Mas ó, já comecei a desvantagem agora. Eu não posso usar meu raio. Ah, é, né, o... Não, Rafa, desculpa. Caralho! É que eu fiquei com medo de cair. E aí eu tento dar o smash pra cima. Nossa senhora! Vai, bora. Bora. Amor, você botou um negócio na frente da tela. E tá, tipo, me agrabalhando muito. Ó o Little Mac ali ó, cometendo o sudoku. Aham. Super arma. Eu sabia que se eu fizesse aquilo você ia fazer isso de novo. Tava, você tava correntizinho. existence. Morre, eu não tenho da barrilha. Por que? Por que Little Mac? Ai! Boa! Não pode dar chute no boxeador. Porra! Bateu na minha canela, eu saí voando pra cima, que nem na vida real. Boa! Eu tava sentindo um pulo! Porra, que ódio! Tá bom. Quando o Yoshi joga de Little Mac, eu não posso jogar de personagem que eu não sei jogar. Que ele sabe jogar muito bem. É verdade, Little Mac. Espada pode, mas chute não. Até um dia desse também não podia espada não. Inclusive, eu acho que espada é... Até um dia desse. É porque eu ficava muito tiltado com o boneco de espada, porque eles tem prioridade em quase todos os golpes. Eu apostei 62 e ganhei mais de 10k. Caralho, Perpétuos, porra! Você vê como as pessoas não estão acreditando em mim, né? Não estão acreditando. Eu e o Yoshi estamos fazendo uma lavagem de franguinho aqui, na verdade. Referindo a sua competência de novo. Três, dois, um, ehh! Uou! Uou! Uou... Você tem que ver... Como você tá lá abriu no seu celular? Eu tô meio só se eu consegui ler ali. Três, dois, um, e aí! muito fora nessa e eu acho que tá de vacinada mano você sabe quem é cocodile pelo que você falou pelux caralho abice sabe que é crocodilo é verdade é a mãe do lança essa teoria de que o crocodilo a mãe do lança muito boa né tomara que seja verdade é sim é ótimo pode falar da teoria assim se considera spoiler eu quero muito que a teoria de que crocodilo seja um homem tran seja real sim isso é uma boa teoria vai para o seu canto e aí você me puxou uou ai Rafa, achei que você ia ter não Rafa, boa Yash ai 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 acho o smash pro lado do wolf mó legal os golpes do wolf são muito estilosos no geral to nem ai, eu dei um tech eeeeeee bora Yosha apostei em você e tal como bicheiro vou cobrar os franguinhos se você perder ehhh ai e ai e ai Ele assustou, ele assustou, ele assustou Oi Yoshi, se a gente dá uma corredinha no Mario Kart apostando também Eu sou muito ruim, tipo, muito, muito, muito ruim Mas você aprende, uai, você também dá muito, muito ruim no Smash E eu também não gosto Mas não, bota no... Aí Eu também não gosto de Mario Kart Mas você quer que você não joga o seguinte Teve add? Não lendo, acho que teve sim, nas duas horas Pois é, Paulo Ah, 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 The Grand Finale, é muito boa Não, não tô dizendo que Mario Kart é ruim, eu tô dizendo que eu não gosto Não, mas você aprende a gostar Por que você joga com a Bizz? A Bizz gosta, não gosta Não, mas eu quero jogar com você Fica de 20 grande Ok, Kong, blanco É sim, Paulo, vai nessa Não é só sorte, Paulo É não, Paulo Até porque, tipo, depende muito Você sempre pega os mesmos itens, estando nas mesmas posições, Paulo Não é pra carregar o soco Tô esperando sair os palpites Cadê? Fala, Gabby, disse que Mario Kart é cassino, eles falham Adeus Meu povo precisa de mim Você tá dando um porcentagem Ah, é? Quando eu saio eu tô... Deve me bater Você que se deu um porcentagem Mario Kart é loot box Olha o Miki Olha o Miki Tá fazendo barulho? Tá Parou? Stami Calma aí Não, Yoshi Calma aí, eu quero tirar uma foto Peraí, eu quero ficar de pé Dois melhores amigos Passeando Parece que eu tô com os dedos na boca É É assim que eu tô dando uma trança Pronto Acabou, já Posso Ué Ué Eu tô caindo no chão Ué Ué, mas quando você tá caindo no chão Eu não posso pegar? Não Não Eu tô caindo no chão Ué Eu tô caindo no chão Ai, assentada Morri Eu não tinha um double jump O Yoshi não tinha um double jump Pare de apostar em mim Não, 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 Yoshi O pessoal ganhou 700 mil franquinhos Quando apostou em você Ah, é? Um bom ponto, né? É, você joga bem, Jumec Jumec, Yoshi Eu mexi aqui, será que parou? O Yoshi tá apostando no Rafa, que absurdo O mod nem pode apostar O cara solteu bem 86k Olha aí Boa A letra A letra dessa música é muito bonita Só que você vai falar Começa Assustou, bichinho Estava sonhando O que ele passa Mais fácil Cachorro com outro gato Calma Calma Posso, espera essa porra É que bonitinho a Isabela, né? Cadê o Taut que ela tira um cigarro e dá uma tragada? É só depois que ela ensina o Rafa em um caso Cadê o Taut dela que é Ela mostrou, ela tirando a happy face do Rostabi A expressão normal dela Ela com cigarro é depois que ela dá uns pega no Sephiroth O trabalho é muito bom Meu amor, é saca dela Falou Sacadela Cadê a aposta? Cadê o cachorro? Não Pinelo Cavalo Cavalo Você tá Tá dando a sua cabeça Ah 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 Opa, pegando. É horrível o mico de Yoshi Ai, não Ele tá no chão, Yoshi Mas eu tirei Se eu fizer assim Aí, como é que tá, chat? Se tu isso, talvez essa parte que você tá no chão Desculpa, Paulo, perdão É, vai pra lá, Yoshi, já dá, já Se fizer assim Não, mas ele falou que parou Mano, parou, vai, voltou Aí, Yoshi, peraí Você tá ouvindo o barulho do jogo? Tô Vou botar aqui pra não É Não monitorar, pronto Tô Como você tá ouvindo? Não, 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 não tô Corre, Yoshi É que eu entendi, agora tá certo? Aí eu falei, tô, né? Pronto, vai, bora Foi com o tempo ou vocês? Eu posso explodir Deus, como eu odeio a vara de pescada, Isabelle Ai Vou deixar a time Vamos lá. Obrigado, Rodzinho! Obrigado, Rafael! Obrigado pelos seus subs! Obrigado por assistir! Não puxei, não puxei! Obrigado! Obrigado! Meu Deus! Que ódio desse golpe! Essa música que faz a Rafa tenta ter na cabezinha, acho que foi isso! Você tá maluco, Lucas? O Mario Kart 8 é muito memorável, muito bom! Eu gosto, vegano! Eu gosto do Claudio! Vamos essa daí, vamos Mario Kart! Mario Kartzinho da galera! Mas vou colocar uma música pra combinar! Aquela lá! Mario Kartz! Mario Kartz! Não, quero pôr uma que vai combinar com o clima que eu tô sentindo agora! Mario Kartz! Tira o McVanilha! Tira o McVanilha! Tira o McVanilha! Ah, eu achei que eu tinha enrolado o suficiente, né? Oh, oh, boy. Oh, 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 oh. Okay. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. A lady. Jab como matar é muito errado, gente. Esse personagem tá errado. O Little Mac tem que ter alguma coisa, né, gente? O Little Mac? É. Assim, o bichinho, coitado, já é tipo... Literalmente tem um tier só pra ele quando o pessoal faz tier. Pra campeonato, pra campeonato, eu acho. Porque no casual, o Little Mac sempre foi forte. Aham. E esse Swank Kong, gente? É o macaco do Donkey Kong 2 que apresenta os programas do show, não é? Não, não é. É o pai do Donkey Kong que largou ele na infância. O pai do Donkey Kong é o cara que sequestrou a Peach. Esse daqui. É, esse é o pai do Donkey Kong. Donkey Kong Lady. Desculpa, Tierg. Bert não, que eu quero pegar ele. Oh, esse personagem. Oh, esse personagem. Ta-da. Tadam. 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 Tadam.